É em tempo real esse jogo aqui Tempo real, cara O que é isso essa filmagem, mano? O que é isso? Tempo real Nossa, em tempo real, cara O que você tem a dizer desse jogo? Tá bom Subiu Continua subindo essa bola Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus Tempo real Tempo real Tempo real Que jogo Que classe Que girada de corpo, meu Você é louco Só faltou o gol Só isso que faltou Nossa Que jogador clássico esse também, hein? Como que é o nome dele? Olha que habilidade, meu Batatinha Batatinha Nossa Que monstro esse Batatinha, hein? Olha isso Jogador clássico Olha que domínio de bola, cara Categoria Olha o jeito dele tocar na bola Olha como ele se deslocou Não, vou acompanhar só ele Esquece o jogo, meu Ele é o craque Olha isso Nossa Meu Deus Se deslocou no vazio Quase tirou o goleiro Espetacular esse jogador, hein? Puta Ei 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 Caralho O Chico nem perdeu a bola Já estão xingando esse jogador clássico, cara Olha isso Olha o passe Vai se fuder, mano Pô, fica em casa, mano Vai tomar no cu Você achou que o passe foi ruim? É ruim Ruim é ele acordar do mundo Vai tomar no cu Nossa Que defesa do Ivan, mano Espetacular a defesa, meu Eu 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 Nossa Batatinha Não saiu uma jogada Não saiu uma jogada boa Uma hora e vinte e oito na quadra Não tem uma tabela Não teve uma tabela até agora Mas agora vai, Batatinha Vindo em casa Noite sem dormir Ainda me xinga, hein? Ainda te xinga A bola Esse gramado ali Tem um buraco ali Eu vi um buraco Por isso que desequilibriu esse centro avante monstro Caralho Nossa Algum comentário a respeito dessa jogada? É Nossa Que golaço Que golaço Tá lá Jogador clássico Foi Fintou Abriu o espaço E bateu de perna esquerda Que golaço Monstro esse jogador, hein? O time verde não está morto Não está morto Tá quase morto Eu vi Tem um buraco O cara para tal E eu te bateu Cala aí, Felipe Pum Ele não vai colocar Department contra um, mano Ó, caralho